A celebração solene em comemoração ao dia de Santana e São Joaquim, avós maternos de Jesus, foi presidida pelo cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, concelebrada pelos bispos auxiliares da Arquidiocese de São Paulo e pelo padre José Roberto, paroco da Igreja de Santana. Na solenidade, o cardeal enfatizou o jubileu de 125 anos aqui da Paróquia de Santana e abençoou o título de Elevação à Dignidade de Basílica Menor recebido pela Santa Sé. Essa paróquia instituída em 1895, comemorando neste ano 125 anos, ela é mãe de mais de uma centena de outras paróquias que dela foram pouco a pouco desmembradas. Só isso já mostra o significado desta igreja aqui em São Paulo, na Arquidiocese de São Paulo e não só, também boa parte da Diocese de Guarulhos pertencia a esta paróquia no final do século XIX. Mas é verdade que as basílicas menores, espalhadas por todo o mundo, concedidas pela Santa Sé, são um sinal da unidade com as basílicas maiores. São quatro as basílicas maiores que estão em Roma. Basílica de São João de Latrão, São Pedro no Vaticano, São Paulo fora dos muros e Santa Maria Maior. Elas estão diretamente ligadas ao testemunho da fé, à unidade da fé, que é confirmada pelo Papa Francisco, portanto ao ministério do Papa, do sucessor de Pedro. Então, as nossas basílicas menores, elas nos dizem justamente esta união, esta comunhão de fé, de caridade, de esperança, enfim, de missão das igrejas locais que têm o título de basílica com a igreja de Roma, com o Papa Francisco. Dom Jorge, bispo da região episcopal de Santana, vê o título de basílica menor como um profundo testemunho de fé e de alegria. Ela se une a outras 65 basílicas no Brasil, senhor, não estou enganado, o número é mais ou menos esse. Então, ela é a 66ª basílica do nosso país. Para nós que residimos em Santana, é uma grande alegria, porque eu, especialmente como bispo, desejo que esse lugar se torne cada dia mais um lugar de evangelização, um centro de difusão do evangelho e difusão da verdadeira fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na solenidade, foram entregues a um bela e o tintinábulo, símbolos basilicais que ficarão no presbitério e poderão ser contemplados pelos visitantes. Dom Odilo também nomeou o padre José Roberto como o primeiro reitor da Basílica Menor de Santana. Nós estamos muito felizes com este presente que o Santo Padre, o Papa Francisco, concedeu à Igreja Paroquial de Santana e levar a dignidade de Basílica Menor à nossa paróquia. Laís Peçanha para a Rede Vida de Televisão.